Wagner solta paranaense, ele que disputou essa prova do K1-1000, caiaque, prova de mil metros nas águas da reserva ambiental de Vegueta em Médio Mundo. O Wagner começou bem a prova, caiu um pouco, acabou passando na terceira posição, na metade da prova, nos 500 metros, e conseguiu acompanhar, segurou a pressão do quarto e quinto colocados e conseguiu acompanhar o Agustin Vernisse, que foi o medalha de ouro, esse argentino, e o Marshall Huggs, que foi na segunda posição, daí a chegada do brasileiro Wagner solta, já tinha duas medalhas em Toronto, e agora conquista essa medalha de bronze, com muita determinação, bronze no peito para ele, Lucas. Ok, obrigado então, Marcelo Gomes, trazendo mais um bronze, né, na caroagem para o Brasil, hoje foi um dia, né, de ouro para o Isaquias Queiroz também, o Wagner solta ganhando a medalha de bronze.